MÚSICA MÚSICA Viva a gente! Êêê! Que beleza! Alô família linda! Alveia! Valeu tia! Fala aí! Gostei muito, muito! Obrigada! Valeu tia! Parabéns Cisterna, um beijão pra senhora tia, tudo de bom que a senhora seja muito feliz espero que tenha gostado Danilo! Sou eu tia! Um beijo pra senhora espero que a senhora tenha gostado Beija tia! Parabéns pra senhora! Fica com Deus! Um beijo, parabéns! Tudo de bom pra senhora! Beijo! Vamos de novo os parabéns! Amém! Parabéns pra senhora! Essa data querida, e das felicidades, o meu ser não querida, a BXP, por quem será, o meu ser não querida?